3, 2, 1 Tenho esperado este momento Tenho esperado que vieses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhei pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhei pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Hoje sou eu Hoje sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu 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 Olhei pra cruz, foi por ti porque te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu